O Conab divulga no quinto levantamento de safra a manutenção da safra de grãos no Brasil acima de 210 milhões de toneladas com a ênfase na expansão da lavoura da soja. Estamos acompanhando o desempenho das lavouras de arroz e feijão porque são produtos elementares na alimentação do brasileiro e não temos nenhuma preocupação de risco de abastecimento ou de oferta de produtos. O que estamos verificando é que a finalização dessa colheita do arroz, principalmente no sul do país vai se dar em condições climáticas mais adequadas do que ela foi implantada portanto devemos ter a colheita de mais de 11 milhões de toneladas de arroz e o feijão que estamos observando agora em Minas Gerais e em São Paulo o efeito das chuvas, mas que não afetou a produção pode afetar um pouquinho a qualidade do feijão mas isso é tratado tecnicamente com a secagem do grão o que é importante que fique registrado para a população brasileira é que não há risco de desabastecimento não teremos problema de oferta de nenhum produto em qualquer região do país e seguiremos celebrando a maior safra de grãos da história do Brasil.